O que é isso aí? E aí rapaziada, vai estar sendo umas naves né, pode dar mole não Joãozinho ali na frente com a sua Nete, o homem está feliz, o importante é isso, é Ness, o certinho deu de frente com um trailer ali A moto caiu no neutro do nada, a placa está baixando, que maravilha Arrumar ela, vai dar ruim, tomar várias mutinhas E aí E aí E aí Que isso, aí pia E aí Vamos atrás do avanete Vamos atrás do avanete Vamos atrás do avanete Vamos pegar uma BR aqui agora E uma BR também legal Vamos atrás do avanete Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E a gente errou até o caminho. Não foi o caminho, por isso que o chão ficou para trás, tentando avisar a gente. Não, não, rapaziada. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A gente vai pra outra localização 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 Boa